O slogan das nossas últimas campanhas tem sido a prevenção é sempre a melhor alternativa. E mais uma vez a gente vai estar aqui, a equipe, reunida no sábado, dia 11, para atender hipertensos, diabéticos, vamos ter também coleta de preventivo e vacinação de crianças e adultos. É importante lembrar, principalmente sobre a situação de diabéticos, aqui eu quero puxar um gancho, é importante esse trabalho de prevenção com essa doença. A pessoa que é diabética, ela tem que cuidar para o resto da vida, seja com alimentação, seja com a dieta equilibrada e a prática de exercício físico. Em alguns casos, os diabéticos têm que tomar medicamento e alguns usam até mesmo insulina, né? E a gente acompanha esses pacientes de perto para evitar que o problema se agrave. E os hipertensos também estão nessa linha? Sim, com certeza. A gente tem uma grande quantidade de hipertensos aqui no município e a gente tem que fazer esse controle certinho, né? A gente está orientando sempre, verificando a situação dessas pessoas e também acompanhando as medidas de pressão arterial, né? Bom, só para a gente encerrar, eu gostaria que você nos passasse o horário da estação e, mais uma vez, o que vai estar sendo ofertado para a população? A campanha acontecerá no próximo sábado, dia 11 de fevereiro, das 7 da manhã às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Lembrando que estaremos aqui em horário de almoço, mas os atendimentos de médico e enfermeira acontecerão das 7 às 11 e das 13 às 17, mas as vacinas serão feitas em horário de almoço. Então, vamos lá.